Agora sim, gente, vocês estão vendo de perto aí o estandarte, que é esse aqui da sua esquerda, e o atual tradição. Galera do canal, Thiago na Resenha, vem comigo nessa. Galera, hoje eu vou apresentar dois itens da minha coleção, da linha Lorezete. Para quem não sabe, esse ano aqui de 2023, a Lorezete está completando 100 anos, gente, 6 anos de existência. Então, eu vou apresentar desde a linha estandarte, a linha tradicional da Lorezete. Bora comigo a história desse clássico? Pronto, gente, vamos falar a história então da linha estandarte, para a gente conhecer melhor. Pronto, gente, vamos começar pela linha estandarte, a raiz aqui da história da Lorezete. Lembrando, para quem não sabe, a Lorezete está completando 100 anos agora em 2023. Ela está localizada aqui na Zona Leste de São Paulo, na Moca. E vamos falar então da linha de metal da Lorezete, que é esse clássico chuveiro que vocês estão vendo. Ele foi lançado em 1955. Esse modelo que eu tenho, particularmente, ele é do início dos anos 60. Esse que eu tenho aqui é de 1963. É, é um chuveiro que já tem seus 50 anos, né, gente? 50, não, 60 anos, né? É um chuveiro que já tem 60 anos, esse chuveiro aqui. Acredita, gente? Ele é um dos primeiros da Lorezete. Lembrando, esse modelo de chuveiro, ele vai desde 1955 até o final dos anos 60, até 1969. O que mudou de lá para cá? Sim, gente, mudou muitas coisas. No final do vídeo, eu vou trazer a comparação dele com o chuveiro atual, que é o tradução da Lorezete, né? Então, vamos conhecer um pouquinho a fundo desse chuveiro, gente. Ele é totalmente de latão, igual vocês estão vendo. A etiqueta de identificação dele está escrita ali, chuveiro automático Lorezete, aprovado pelo DNIG. E está falando que ele é indústria brasileira São Paulo. A voltagem dele, esse aqui de fábrica, gente, ele era 120 volts. No quente, ele fazia 2.500 watts, no morno, aliás, no quente, ele fazia 4.500 watts, no morno, ele fazia 2.500 watts. Para conferir aqui com vocês. E lembrando, gente, para vocês se interagirem melhor aqui com o vídeo, olha só a diferença aqui do seletor de liga-ziga dele. Lembrando que ele é apenas duas temperaturas, o quente e o morno, gente. Então, aqui eu já deixei ele ligado e aqui está desligado, certo? E olha onde que ficava o seletor de temperatura dele, gente. É do lado esquerdo do chuveiro, então o verão é o morno e o inverno é o quente dele. E ele é totalmente de metal, igual eu estou falando para vocês. Olha quanto parafuso tem em torno de chuveiro, na parte superior e na parte inferior. Lembrando que todas as cabeças do parafuso é fenda. Não tem nem o Philips, é tudo fenda. Embaixo aqui no espalhador de água está dizendo apenas patenteado. Não tinha nem o logotipo da Lorezette. E igual eu estou falando para vocês, que ele é totalmente de metal, gente. Até essa peça aqui onde encaixa a mangueira é de metal. Aqui onde eu coloquei esse veda-rosca. Está vendo que ele é cheio de... Até para rosquear aqui a mangueira. Não sei se na época era encaixada ou rosqueada, né? Aqui tem a porca que sustenta esse suporte de mangueira. Aqui no fundo é a entrada de água, como vocês estão vendo, né? Olha lá. Olha a louça lá no fundo, onde fica a resistência. Está vendo? Eu não estou mais vendo a resistência, gente. Que esse chuveiro aqui queimou a resistência, tá? Ele queimou, quebrou. Eu estava usando ele esses dias aí, mas queimou a resistência. Vou fazer um vídeo trocando a resistência dele. Por esse modelo estandarte, gente, ele não tinha acabamento nenhum. Ele mostrava o fio do polo positivo e negativo. E o fio terra dele também ficava exposto também, igual vocês estão vendo. Ele tem esse acabamento de metal aqui na tampa do chuveiro. Para quê? Para não dar um provável curto-circuito com aquecimento do fio, do chuveiro, do polo positivo e negativo, né, gente? A parte superior, só está dizendo também apenas patenteado, está vendo, gente? Nada de marcando Loresetti. Em suma, esse modelo aqui é o carro-chefe da marca, gente. Esse aqui que deu a origem aos chuveiros que você tem aí no seu banheiro, tá? Então esse aqui que é o carro-chefe da marca, que levou o nome de chuveiro automático Loresetti. Bem louco! Chuveiro atual, que é o marco histórico da Loresetti, né, que está em linha. Bora, preferir comigo? Pronto, galera, agora vamos falar da linha atual, que está em linha agora em 2023. A linha Loresetti tradição. Esse aqui, igual eu falei para vocês, é o mesmo que o antecessor que eu mostrei para vocês, o standard. Só que ele é bem mais moderno, é um chuveiro corporativo. Como assim corporativo? Sim, gente. Lembrando que o chuveiro não é interiço igual o outro. O outro era um quebra-cabeça, né? O standard que eu mostrei anteriormente. Esse aqui não. Esse aqui é tudo maquiado, esse chuveiro. Por que maquiado, gente? Sim, eu vou explicar para vocês esse detalhe. Mas primeiro, vamos explicar as características visíveis do chuveiro. Bom, lembrando que ele é a potência máxima que é permitido hoje em dia. Ele é de 6.800 watts. Esse que eu tenho aqui, ele é de 220 volts. Ele é 4 temperaturas, tá? Ele tem o morno, o quente e o super quente. E lembrando que ele já tem esse acabamento aqui, né, gente? Igual os chuveiros de cana, os mais comuns que tem de plástico, termoplástico, né? Igual vocês estão vendo, né? Então, aqui igual vocês estão vendo. Ele tem o fio terra, o polo positivo e negativo. Agora a chave seletora de temperatura, liga-desliga, fica tudo na parte frontal dele. E esse aqui não tem mais aquela etiqueta, aquela moldurinha de metal. Esse aqui é uma etiqueta, tá vendo? É um adesivo aqui que vocês estão vendo. Colado aqui na parte superior do chuveiro. Aqui tem uma tampinha, gente, que eu tenho que remover com uma chave de fenda aqui. Para eu desparafusar, remover, remover, não somente essa tampa, gente. Igual eu falei para vocês, esse chuveiro aqui, ele é um chuveiro corporativo. Como assim? Aqui dentro dele existe outro chuveiro, gente. Sim, aqui dentro dele tem um chuveiro de plástico. Mas não um chuveiro montado, é somente a parte onde armazena a água. Que seria essa parte aqui que vocês estão vendo, o bojo do chuveiro. Então, para mim ter acesso a essa maquiagem toda, tem que soltar esses quatro parafusos que vocês estão vendo. Aqui embaixo não tem nenhum sinal de cabeça Fips ou fenda. Aqui embaixo já está marcando no espalhador Loresetti, nos dois sentidos aqui que você está vendo. Ele é uma peça interiça, é uma peça única. Loresetti já compactou tudo, fez uma peça única. Onde que liga a mangueira, onde sai a água do espalhador do chuveiro. Lembrando que isso aqui tem mais vazão de água, né? Ele, igual eu falei para vocês, aqui já faz a parte do chuveiro interno dele. Essa parte aqui que vocês estão vendo, está vendo? Aqui é uma borracha, gente. Aqui é uma borracha de pressão. Você vai rosqueando essa peça aqui no cano da sua casa. E isso aqui dá um acabamento, uma fixação melhor para não vazar água, certo? Aqui em cima é a saída do fio, né? Da rede do chuveiro. E para ter acesso ao chuveiro interno, eu tenho que soltar assim, gente. Com esses quatro parafusos de cabeça fixos, eu tenho que soltar eles para ver o chuveiro por dentro. Aí eu vou ver o espalhador de água, a resistência e o principal, o outro chuveiro, galera. É muito bizarro, mas é o que vocês estão vendo aí. É um chuveiro que eu, particularmente, não estou mais achando muito fácil de achar nos mercados. Tipo, Leilor e Merim, Telianorte e essas grandes lojas de materiais de construção. Você acha muito esse chuveiro, tá, gente? Mas eu acho que ele está perdendo um pouco de mercado ultimamente. Vamos comparar o estandarte com o tradicional? Bora, Fri? Estandarte tradicional? Agora sim, gente, vocês estão vendo de perto aí o estandarte, que é esse aqui da sua esquerda, e o atual tradição, né? Igual que eu expliquei no começo do vídeo, a particularidade de cada chuveiro, esse aqui é totalmente de metal, ele é um quebra-cabeça, né? Ele é um monte de peças individuais, ele é totalmente de metal, então, igual vocês estão vendo, ele é equipado com esses parafusos, essas porcas aqui, para ter acesso ao interior. Para eu tirar essa tampa aqui, eu tenho que desrosquear esse seletor e esse outro seletor aqui, certo? Agora, já o nosso atual chuveiro, que é a linha tradição, ele não, ele é um chuveiro corporativo. Por que é um chuveiro corporativo? Igual eu falei na explicação particular dele. Ele é um chuveiro que tem um outro chuveiro aqui dentro, gente. Então, para mim ter acesso a esse chuveiro interno, eu tenho que soltar aqui com uma chave de fenda, se parafusar aqui, e com uma chave Philips, soltar esses quatro parafusos em torno dele, que vocês estão acompanhando aqui, certo? Aí, eu vou tirar toda essa máscara aqui, que vocês estão vendo, essa parte aqui, vou tirar o espalhador de água para ver a resistência e o chuveiro interno. Essa é a diferença. Então, esse aqui era um lendário dos mais antigos aí, levar choque, né? Quando você ia tomar banho, trocar, o pessoal colocava a culpa no chuveiro, gente. A culpa não era de chuveiro, sim. Antigamente era tudo de metal. A rede hidráulica, o registro, os chuveiros, principalmente, aquele cano. E esse aqui não, esse aqui já não tem mais problema, por quê? Porque ele é totalmente de plástico, os registros de hoje também é de plástico, e os canos é de PVC, é de plástico também. Então, é isso, galera. A diferença de um do outro é isso. Igual vocês estão vendo aqui, que eu falei, na particularidade de cada um. A diferença está aqui também no visual, no rótulo da etiqueta. Esse aqui é de metal. Esse aqui já é uma etiqueta de plástico. A chave seletora desse chuveiro atual, que é o tradição, ele já fica na frontal. Esse outro, eu falei que ele é totalmente tudo individual. Igual vocês estão vendo, desde o seletor de liga-desliga, de temperatura. E é isso aí, gente. Já deixa aquele like. Obrigado por você ter acompanhado esse vídeo, saber um pouco da história, a evolução da linha carro-chefe da Lorenzetti, que é esse chuveiro. Você está vendo aqui o tradição e o estandarte. Deixa o seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu? Obrigado! É, tá bom.